Vem Vai Ronaldo da parede e atrevido, tamo junto é filho Vai gravando meu parceiro Wesley CD Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu compô na mão e elas dançando suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que ela se vira ou faz Mas pra ganhar vai ter que alisar o ré Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o ré Vamos simbora pra gente namorar Se quiser beber cachaça é só fazer o que é mandar O Cris tá cantando, cantando uma loucura Tu pare de fazê-la, vai tocar pra ver Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafronjé Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafronjé Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafronjé Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafronjé Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu copo na mão e elas dançam suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que ela se vira ou faz Mas pra ganhar vai ter que alisar o ré Vai ter que ir nessa porró, vai ter que beijar o ré Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça é só fazer o que é mandar O Cristo tá cantando, comprando uma melodia O baile de favela, o bicho não é assim Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafronjé Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafronjé O X bar, organização, bora o Valdino, bora o Jaiusso Barra do Paulista, tamo junto Carretos, grito, vai no parceiro, tontão E vai no ano do paredão, estourando menino Vem, 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 vem Com pressão, gol do máscara Vem, 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 vem Só que a missa é com a tia pisadinha Vai gravando meu parceiro, as vezes cd's Ora meu parceiro, tontão, em brito, carretos Os britos, vai no ano do paredão, tamo junto Olha meu parceiro, suca do grau, tamo junto, meu fi E assim ó, e assim ó, e assim ó Essa menina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão Foda quando ela desce com cara de safadinha Eu fico louco quando ela vem na onda da gachadinha Agacha, 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 agacha Toma, 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 toma Agacha, 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 agacha Toma, 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 vai Agacha, 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 agacha Toma, 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 toma Agacha, 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 agacha Toma, toma, toma Vorme nendo, vorme nendo, dorme nendo Ai, vem Bora, parceiro Jaxo Rodrigues Lava Jato, J.R. tá com nós Lava Jato, Alto Brito Bora, parceiro Galego, tamo junto Oi, parceiro I, teu iPhone, meu parceiro Igor Iphone, tá com nós Vem, é assim Essa menina treinada, ela é uma sedução Gato a casa do tomu, na frente do paredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na onda da engaixadinha Agacha, 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 agacha Toma, 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 toma Vem agacha, 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 agacha Toma, 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 vem Agacha-agacha-agacha-agacha-agacha-agacha Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Gacha, 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 toma, toma, joga pra cima Joga pras cabeças, vai menino Bora parceiro, mais dois CDs Bora parceiro, Renan do Piseiro, tamo junto, meu parceiro, vai do corte E aí meu parceiro, a mão do corte, tá com nó de ofi Barbearia, clube, estourou menino Quero ver você bailar, o teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligada que eu sou seu fã, joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar, senta a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos arrasar, joga essa raba que faz ele irá Chega pra cá, pode colar, senta a pegada que faz balançar Hoje é até de manhã E é no beat envolvente que ela gosta É do tempo, vai envolver, sei que ela trava E é no beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligada que eu sou seu fã Joga na malência até de manhã Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos brasa Joga essa raba que faz elirar Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Hoje até de manhã E é no beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é no beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava E joga no beat envolvente Vem menina! Olha o parceiro Ramon do Corte E tamo junto Olha o parceiro Renaldo Pizeiro Vai e vai no corte Estourou menina! Agora o parceiro Felipe Dirrugações Vem! Eu tava só de boa Só dando uma novinha Foi aí que começou a tocar minha pisadinha E esse é meu momento É agora que eu vou pegar a sua amiga gostosa Meu carro vai balançar E a gente ficou gostoso Mas ela me jogou fora Falei não tem nenhum problema A sua amiga é mais altada Eu cheguei na amiga dela Ligeirinha ela me quis E agora tá arrependida Querendo guerreiro Querendo bicho Você não me quis Sua amiga Quis agora Tá arrependida Tá rodada Você não me quis Sua amiga Quis agora Quer provar de novo Da minha pegada Você não me quis Sua amiga Quis agora Tá arrependida Não tá rodada Você não me quis Sua amiga Quis agora Quer provar de novo Da minha pegada Não menino Ai vem Da luzão pra cá E o clique doce Tamo junto É o parceiro Junho da mídia Tamo junto Só quem você gosta É a pisada Menino Vem Olha o parceiro Troquei no paredão De brecha Tamo junto Eu tava só de boa Só olhando Uma novinha Foi aí que começou A tocar minha pisadinha E esse é meu momento É agora Que eu vou pegar Sua amiga gostosa Meu carro vai balançar E a gente ficou gostoso Mas ela me jogou fora Falei não tem nenhum problema A sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela Ligeirinha ela me quis E agora tá arrependida Querendo guerreiro Querendo bis Você não me quis Sua amiga Quis agora Tá arrependida Tá rodada Você não me quis Sua amiga Quis agora Quer provar de novo Da minha pegada Você não me quis Sua amiga Quis agora Tá arrependida Não tá rodada Você não me quis Sua amiga Quis agora Quer provar de novo Da minha pegada Cadê menino Bora o parceiro galeguinho Do filho Treme, treme Tamo junto Eita meu parceiro Osmar Tamo junto é o filho Isso aqui é de um século Até a pisada Bora o parceiro Tique em pilé Tamo junto Vai o Wesley Bora corró Vai Lili Estourou menino Guarda a ilha 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 Vai guerreiro percurso Vai vagabundo Bora tontão Vai nome no paredão Tamo junto Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso Ninguém olha passarinho Quem vive preso Ninguém olha passarinho Eu vou soltar mais uma Pra quem gostou solinho Só soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso Ninguém olha passarinho Quem vive preso Ninguém olha bem Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar 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 Eu vou botar, botar assim ó Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar Joga pra cima, joga pras cabeças Bora o parceiro Andrade da Lola, tamo junto Caio Clique, dois tá com nós Este meu parceiro Júnior da Mídia, tamo junto Vamos dar lozão pra nossa Pixar de Oricuri É a melhor, bora o parceiro Aldo Boranil Meu parceiro Diego Marrocos, tamo junto, eu filho Vem menino, vem se apaixonar Música do meu parceiro, 10 do bondo, os moleque, tamo junto é assim Que sentimento é esse? Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir Que te faz se embriagar e abandona tudo Esquecer do mundo Me vem na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer o que um dia Já soube o que é amar e abandona tudo Esquecer do mundo Me vem na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer o que um dia Já soube o que é amar e abandona tudo Esquecer do mundo Me vem na porta de um bar Bebendo até não lembrar Bora Carol, bora Luana Oi Luana Da luzão pra Thaís, tamo junto O sangue é do século até pisar de menino Vem se apaixonar Bora Gabi, tamo junto É assim, vem Que sentimento é esse Que faz até eu nem chorar Te deixa a noite sem dormir Que te faz se embriagar E abandona tudo Esquecer do mundo Me vem na porta de um bar Me vem na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer o que um dia Já soube o que é amar e abandona tudo Esquecer do mundo Me vem na porta de um bar Bebendo até não lembrar Ô Zé Inalto, tamo junto Bora Tio Derival, tá com nós Já passei Netinho de Valter Moreira Estou bom, menino Oi, parceiro, doutor, pressão Filho de malcriado, tamo junto O parceiro Ito Iphone Bora, meu parceiro Igor Iphone Tá com nós Alves Iphone Estourou, menino Juga mais uma pra escabeçar Essa aqui é nossa Vai gravando, meu parceiro Nós vem CD CD, 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 CD Eita, meu parceiro Eita, meu parceiro Eita, tamo junto Olha o parceiro Gabriel Macedo Manda a lousão pra Ketney Carol Sou a rainha do piseiro Moradinho da CD Eita, tamo junto Da América, vai Nossa on dia Uma centa senta 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 Otra Tá pedindo mais für a cena assenta alta Ta pedindo mais joda assenta senta sete e utra ta pedindo mais eu a coda assenta senta senta se eu vem assenta senta senta a outra ta pedindo mais você pra sente a senta senta joga pra cima joga pras c cabeiça Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair num desanteio Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair num desanteio Já comprei a bebida, já chamei as meninas Se a festa vai rolar ela na casa das trimas Já comprei a bebida, já chamei as meninas Se a festa vai rolar ela na casa das trimas Lá na casa das trimas, é tipo América Vai Uma senta, senta, senta e a outra tá Vem, uma senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Uma senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Bora pra senta, eu tô em brincar, show Uma senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Uma senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Uma senta, senta, senta e a outra tá pedindo mais Joga pra cima Vai menino Bora Gabriel Macedo, tamo junto Vai menino, ai vem Olha que eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Eu vi ela pro carro, vejo o que aconteceu Tu vai citar agora, vai dizer que nunca deu Mas eu subi de amor Você pensa que eu já dei Mas confia Eu não acredito Digo que eu nunca sentei Lina, lara, lara, lina, vai Bota, tire, empurriba, encaixa Mas eu sei machuca Bota, tire, empurra, encaixa Mas eu sei machuca Hoje eu sou caia é vida Bota, tire, empurra, encaixa Mas eu sei machuca Hoje eu sou caia é vida VAM M Cory Tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Eu vi ela pro carro, vejo o que aconteceu Tu vai citar agora, vai dizer que nunca deu Tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Eu vi ela pro carro, vejo o que aconteceu Tu vai citar agora, vai dizer que nunca deu Eu sou o que de amor, você pensa que eu já dei Muita pesadinha, tamo junto Juro que eu nunca sentei Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero vida Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Hoje eu só quero vida Mais uma composição do parceiro lá no lobo Música do bando dos moleques, mas do parceiro já é fio, tá bom, João? E assim, ó Olha como ela tá louca, não tá muito assanhada Ela chegou na festa já Descendo a araba, desce, sobe com a araba, desce, sobe Só da nada, desce, sobe com a araba, desce, assim Com a mãozinha no joelho, desce louca no piseiro Desce louca, vai, desce louca no piseiro Desce louca, vai, desce louca no piseiro Desce louca, vai, desce louca no piseiro Mãozinha no joelho, vem Desce louca, vai, desce louca no piseiro Desce louca, vai, desce louca no piseiro Desce louca, vai, desce louca no piseiro Com a mãozinha no joelho, joga pra cima E olha como ela tá louca, tá muito assinhada, ela chegou na festa já, Tem de araba, tem de soco, com a araba, tem de soco, só danada, tem de soco, com a araba, tem de soco, só danada, Mãozinha no joelho, desce louca, desce louca, vai, desce louca no piseiro, desce louca, vai, desce louca no piseiro, O desce, toca vai No desce, toca no piseiro O desce, toca no piseiro Com a mãozinha nos joelhos Joga pra cima, joga pras cabeças Vem menino! Olha o parceiro, eu logo tamo joando Olha o parceiro, Fabinho de divulgações, tá com nós Olha o parceiro, Felipe de divulgações, tá com nós Beat, bunda, as encomendas, tamo junto Meu parceiro, garoto do piseiro Oi menino, bora chama aí pro Rosê, tamo junto é filho Sem sucesso, tamo junto Parei dois irmãos, tamo junto é assim, vai, vai E a novinha aprovou, é sucesso piseiro Mas acho que tô esquecendo o bombom ligeiro Na bunda onde passa, causa desanteio E vamos fazer a mistura e o bombom é piseiro Oi toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando, joga água no terreiro Oi toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando, joga água no terreiro E o bombom é sonde, rabe, tá maneiro E vamos fazer a mistura e o bombom é piseiro E o bombom é sonde, rabe, tá maneiro Vamos fazer a mistura e o bombom é piseiro Toca o piseiro, oi toca o piseiro A galera vai gritando, joga água no terreiro Gritando joga água no terreiro Vem menino Poxão equipadora, tamo junto Agora já estrou, mas estourou menino Paredinha JR de jardim, tamo junto Caminhão JM de trindade E assim ó, vem E a novinha aprovou, é sucesso piseiro Mas acho que tá esquecendo o rumbo ligeiro Na bunda onde passa, causa desanteio Vamos fazer a mistura e o bombom é suzeiro Toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando joga água no terreiro Toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando joga água no terreiro E o bombom é Vamos fazer a mistura e o bombom é suzeiro E o bombom é Sony, o rabo tá maneiro Vamos fazer a mensura e o bombom é piseiro Oi, toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando, joga água no terreiro Oi, toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando, joga água, é desanteiro Gustavo Cerrota, divulgações, tamo jogando Olha o parceiro que leste, divulgações, tá com nós Vai, vai, vai do paredão, estolou, menino Bora, picolho, locutor, tamo junto Olha o peixinho da sorte Bora, parceiro, juninho no céu Andaluzão pra bolo de ouro Tamo junto Joga mais uma pra se apaixonar Não, menino Isso aqui é do século, até aqui zaninha Bora, parceiro, é o sonho e tamo de décimo Se você não me quer é bem melhor falar Seu sorriso me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez É uma noite Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E implorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu sorriso me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se tiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E o donado pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Vai menino Xandrão do Macavá, tamo junto Bora meu parceiro, que tem um cruz, tamo junto Bora Pedro Cás, tamo junto Bora meu parceiro, Neto de Valter e Moreira, tamo junto Bora o Neto de Valter e Moreira, tamo junto Bora meu parceiro, Neto de Valter e Moreira, tamo junto Joga pra cima, joga pra cabeça Estourar, menino Bora, Guerreiro Pé, com o Assata, tamo junto É assim, ó, vem E no sertão tem vaquejada, forró, caixa sem mulher Piseira é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro E no sertão tem vaquejada, forró, caixa sem mulher Piseira é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Chuveu, chuveu, chama na lama Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lá, me apiseiro no atoleiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Cobre, parei na colona, vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lá, me apiseiro no atoleiro Vem menino, meu parceiro Raio do Safadinho, tamo junto Meu parceiro Arlandinho, tá com nó de orfim Meu parceiro Iago Lima, meu parceiro Eduardo, o rei do boga Vem, meu parceiro Galerina, vem comendo, tamo junto Andrade da Luz, é assim E no sertão tem maqueijado, porra, cachaça e mulher Fizeram em planeta, é isso que o povo quer Meu compadre dá um ligado e a chuva começou A poeira virou lá, me apiseiro vem E no sertão tem maqueijado, porra, cachaça e mulher Fizeram em planeta, é isso que o povo quer Meu compadre dá um ligado e a chuva começou A poeira virou lá, me apiseiro vem Olha, choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Cobre, parei na colona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lá, me apiseiro vem Olha, choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Cobre, parei na colona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Rapueira virou lá, me apiseiro no atoleiro Vai menino Saquei do seco lá tinha pisado menino Olha a profissão equipadora, tamo junto Paredão dos plantas de Trindade, tá com nós o fim Paredinha JM de Trindade, tá com nós Caminhão JM de Trindade Paredão JR de Jardim Estourou menino! Sucesso de dia e estamos juntos Nem se apaixonar e assim ó Agora é diferente você não Nem quer mais Nada que eu diga vai te fazer Cortar atrás O errado sou eu O acílio foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Agora é diferente você não Não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Cortar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes, menino, só mais um beijo Me dá calma de um beijo Sucesso, meu parceiro, DJ, estamos juntos Bora, Jessica, bora, Gabi Só não perderia ponto certo, bora, parceiro da DJ Estourou, menino Mandava usando pra Nanda, costa do piseiro Vem, menino Vai, menino Será que é mais um que eu posso, meu parceiro, Cristiano Souza, tamo junto, afim Eita, meu parceiro, Ed Souza, pisado, e assim, cara, tamo junto Joga pra cima, joga pra escabeça, vai Vai, vai, vai Oi, parceiro, Anderson do céu, tá robozinho, tamo junto Meu piseiro tá estourado, rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova, show marcado pro estrangeiro Eu vou levar uma rapariga, o cababão, o roseiro, o cabra, pra fazer o piseiro É rapariga Meu piseiro tá estourado, rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova, show marcado pro estrangeiro Eu vou levar uma rapariga, o cababão, o roseiro, o cabra, pra fazer o piseiro É rapariga E joga água, joga água Eita, desanteiro E fazer o piseiro Lá no estrangeiro E joga água, joga água Eita, putaria E as estrangeira Quica bem assim, ó E joga água, joga água Eita, desanteiro E fazer o piseiro Lá no estrangeiro E joga água, joga água Eita putaria, e as estrangeiras Quica, 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 quica Foi menina, ahai Olha o parceiro e teu iPhone Meu parceiro e o iPhone tamo junto Eita meu parceiro é o São Jônio, ahai Vai do do pressão Fiat mal criado e estourou o menino Meu piseiro tá estourado Rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova Show marcado pro estrangeiro Eu vou levar uma rapariga O cabra bom, rozeiro, cabra Pra fazer o piseiro, é rapariga Meu piseiro tá estourado Rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova Show marcado pro estrangeiro Eu vou levar uma rapariga O cabra bom, rozeiro, cabra Pra fazer o piseiro, é rapariga Joga água, joga água, eita desanteio, eu fui fazer o piseiro, lá no estrangeiro E joga água, joga água, eita putaria, e as estrangeiras, kika, 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 vem E joga água, joga água, eita desanteio, eu fui fazer o piseiro, lá no estrangeiro E joga água, joga água, eita putaria, e as estrangeiras, kika, 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 vem Paredão, sentação de Parnamini, tamo junto Paredão, depois o Saraújo estourou, menino Paredão, mais nada, clube Paredão, mais nada, clube Paredão, mais nada, clube E tão de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Vem menino Olha o parceiro Gabriel Marcelo, tamo junto Olha o parceiro Diego, tá com nós Olha o parceiro Aeroteca, tamo junto É o nome do garoto, vem Olha o parceiro Neto Henrique Lava Jato, JR Bora o parceiro Jadson Rodrigues Se era pra sempre Então por que já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e Sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Vem menino Só que é do C4 Diaco Pizarinha Vai gravando meu parceiro É as três CDs, tamo junto Olha o parceiro Kikin Cruz Tamo junto Parceiro Pedro Braz Tamo junto, ó filho Parceiro Neto Henrique Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Música 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 Música